E aí pessoal, boa tarde, boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, cheguei do serviço, chegou as lonas de freio, quem viu o último vídeo aqui mexendo o carro Chegou as loninhas de freio, agora eu tirei lá já, tá vendo? Já tirei dali as lonas de freio Aqui ó, as que estavam na parte de trás, elas estão boas, tá vendo aí que elas estão bem grossas? Então elas estão boas, o que eu vou fazer? Vou trocar as duas da frente que estavam sem nada E vou deixar as duas novas guardadas, um dia que qualquer uma dessas dê problema, eu troco a outra Por quê? Porque essa daqui, ela tá boa, tá vendo aqui? Então não vou trocar ela porque não tem necessidade, né? Elas estão boas mesmo, então é até mais grossa do que a nova que veio Então vou deixar duas novas de reserva e aqui ó, tô rebitando uma nova já Como que eu tô rebitando aqui? Como que eu tô fazendo pra rebitar os rebites que vem aqui? Eu peguei um prego, ó, bati um prego nessa madeirinha aqui, tá vendo? Aqui é um prego de aço Apreguei ele e ele fica um ressaldozinho, mais ou menos um centímetro pra cima Eu coloco o rebitezinho em cima dele aqui ó, aqui Venho aqui no buraquinho do rebite, tá? Venho aqui No buraquinho aqui ó, venho E encaixo ele dentro, tá? Vou ver se eu consigo colocar aqui o celular num lugar pra ver se vocês conseguem ver aí Tá? Ver se vocês conseguem focar aí Vou colocar um aqui ó Coloco o rebite dentro Coloco aqui Porque aqui tem que ficar Mais ou menos um centímetro pra cima Pra Tá vendo aqui ó Aí o prego encaixou lá dentro do buraquinho Eu venho por cima aqui com o martelo E bato aqui Você pode também Tá utilizando um parafuso Pega um parafuso, enfia numa madeira Parafuso ele na madeira Deixa só a cabecinha dele, a cabeça dele pra fora Pra você tá fazendo esse serviço aqui ó Tá? Se tiver um martelinho Mais menor Melhor ainda Tá? Mas como eu não tenho um menor Vai esse aqui mesmo Tá utilizando essa Deixar ele bem Batidinho aqui E aí você vai utilizar alguma ferramenta Que você achar melhor aí Pra tá fazendo esse serviço aqui Tá? O importante é você Virar A cabeça do rebite Pra ficar preso Do outro lado do buraco São oito rebites Em cada Buraco Quer dizer Em cada lona de freio São oito rebites E aí cada um vai Ter a sua Achar uma forma melhor aí De fazer isso aqui Pra quem mexe com isso aqui direto Já Faz um negócio mais profissional Né? Mas pra quem não Só uma vez lá Não sei qual o tempo Aí pode fazer uma coisinha mais Simplificada Simplificada Vamos pegar o celular aqui Essa daqui eu já prendi ela todinha Já tá toda presa aí Ó Tá vendo aí Já tá vendo por isso que tem que ficar o preguinho Porque pra Tá vendo lá ó Que ele tem um ressalto pra dentro Então a cabeça do preguinho Tem que enfiar lá no fundo Tá Aqui ó Tem Vocês vão ver aí Caso vocês queiram mexer Vocês vão ver Tem uma Uma molinha Aqui na parte de baixo E tem um Tem essa travinha aqui ó Vocês vem com alicate Pra vocês tirarem Observe a forma que você vai tirar Pra você colocar de novo Pega o alicate assim Dentro da molinha Empurra pra dentro E gira pra algum lado Ele vai soltar Quando for colocar Da mesma forma Empurra a molinha E gira Que ele vai travar De volta Vê se travou bem E pronto Beleza E pra tirar daqui Vocês usam Usam a melhor forma Que vocês achar De tirar Tá bom Cada um vai ter uma forma aí De tirar Tá pessoal Vou cuidar aqui Que já é Já vai anoite ser Então Tenho que agilizar aqui Beleza Mas é isso aí A forma de remitar Mais fácil Pra quem É amador aí Quer fazer pela primeira vez Essa é a minha dica Ou um parafuso Na tábua Ou um prego Mesmo de aço Ou um outro tipo De prego Tá bom Só que ele tem que Caber dentro Desse furinho aqui Desse orifício Da lona de freio Beleza Essa aqui é a lona de freio Do Fiat Uno 95 Fica todos com Deus Se gostou do vídeo Deixa um comentário Aí pra nós E aí Que é a lona de freio